Muito obrigado, reverendo Silvio Moura, do canal Atalaia, por entrevistar, no dia 7, agora próximo passado, quando dá a ocasião do protesto, essa ilustre figura, como você chama, o senhor doutor Luiz Miguel. Doutor Luiz Miguel, ele teve a sua adolescência toda na igreja, a sua mocidade, participando de corais, escolas dominicais, mais tarde, ele casou-se com a filha do saudoso pastor e honrado pastor José Amaro da Silva. Ele é um advogado com mais de 30 anos no exercício da profissão. Ele tem um escritório de advocacia composto por 5 advogados lá no nobre bairro de Boa Viagem. Advogou no início para essa igreja por 10 anos. Mais do que ninguém, ele conhece as entranhas dessa atual administração, porque ele participou sempre da direção da igreja, assim, não como o sogro dele era o pastor-presidente, o pastor José Amaro da Silva. Depois veio o pastor José Leôncio, ele sempre lá na igreja, e agora nessa administração de Ailton José Alves. Veja, então, o que é que eu estou dizendo? As verdades que o doutor Miguel fala aí são incontestáveis, despreza todo e qualquer comentário, mas eu resolvi fazer essa prévia aqui, essa apresentação, para dizer que o doutor Miguel é um homem honrado, com mais de 30 anos de profissão, é um advogado criminalista que nos tribunais respeita, respeita os acusados e acusadores, os processados e processadores, como também as autoridades, juízes, promotores, diferentemente de advogados que a igreja leva para defender, o Ailton José Alves leva para defender, que se comporta como moleque, afrontando as pessoas, afrontando ao juiz, a ponto do juiz colocá-lo para fora, sob ameaça de prendê-lo com o murro na mesa. E eu, pessoalmente, estava lá nesse dia, e filmei a chegada dos policiais para prendê-lo, mas ele se esquivou. Esse mesmo advogado, que fica falando aberrações aí nas redes sociais, e defendendo o indefensável, é o mesmo que usou o seu nome como laranja para desviar dinheiro da igreja, dos dízimos e ofertas, e ofertas para a campanha política do deputado do projeto Cidadania. Então, está aí denunciado, se comporta como moleque, como menino, não tem postura adequada, e é presbítero da igreja. Ele, juntamente com outro, que me parece que é fiscal da Receita, ganha salários, benefícios da igreja. Daí, meus irmãos e amigos, essa grande guerra para defender o indefensável e tentar esconder os desvios de conduta dessa atual administração. Então, está aí o depoimento do doutor Miguel, homem sincero, verdadeiro, comprometido com a verdade, tem história nessa igreja, é respeitado. Portanto, não precisa mais comentários, a gente acrescentar nada. O primeiro secretário da igreja, que me parece também que é advogado, mas vocês veem o seguinte, o Ailton José Alves está cada vez mais implicado, porque essa assessoria jurídica que ele tem, já se mostrou incompetente. Não tem, primeiro, não tem o profissionalismo, a competência, o conhecimento, para dizer quais são os melhores caminhos, as melhores atitudes, as melhores veredas a tomar. Mas, esse gestor contrata a segurança armada, chama os que estão acusados, simplesmente acusando, falando a verdade, de quadrilha, por isso está sendo processado. Nesse protesto agora, colocou aquele carro de som e foi obrigado pela polícia militar a retirá-lo. Então, são esses conselheiros, esses advogados de nome, que vivem ganhando altos salários e não prestam um bom serviço, está aí a situação enrascada do gestor Ailton José Alves. Do lado de cá, a gente tem esse escritório de advocacia, que é competente, comprometido, honrado, e que fala a verdade. Então, escute aí, o que, na realidade, essa ilustre pessoa, o doutor Luiz Miguel, fala sobre a atual situação dessa igreja e essa entrevista foi no dia 7, por ocasião do último protesto realizado contra a má administração da Assembleia de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade, estou aqui, diante de uma figura, de uma pessoa, de uma pessoa de autoestima. Eu tenho no doutor Luiz uma pessoa que eu respeito como pessoa, como cristão e como profissional. E ele tem dado um apoio jurídico a nós, para que nós possamos trabalhar de forma tranquila. Para o senhor, o que esse Manifesto Pacífico e Ordeiro representou nesse dia, segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020? É, meu irmão Silvio, da mesma forma, a consideração é recíproca pelo seu trabalho, pelo seu canal. Esse protesto traduz a continuidade do primeiro e nós iremos fazer ainda outros protestos, infelizmente, para mostrar à população de que tudo que foi denunciado, tudo que foi propalado são verdades e contra-verdades não se tem nenhum argumento. A presidência da nossa igreja poderia vir a público e rebater todas essas denúncias, mas em nenhum momento houve pronunciamento oficial, o que, até por respeito à membresia da igreja, ele deveria vir se pronunciar e não se pronunciou. A nossa igreja hoje está vivendo escândalos e escândalos. Você veja aí, eu nunca imaginava ver a igreja com a polícia na porta da igreja. Eu nunca imaginava tentar se calar irmãos simplesmente porque estão denunciando. Eu nunca, eu tenho esse tempo todo de assembleia, nunca vi uma situação idêntica. Então, é para reflexão dos membros que apoiam essa gestão, essa gestão é uma gestão que já deixou máculas, essa é a gestão que deixou muitas coisas que ainda irão vir a público. Certo? Então, é uma situação lastimável como membro da igreja, eu não estou falando como advogado, eu estou falando como membro da igreja, é lastimável essa situação e ver a igreja numa situação dessa, polícia na frente da igreja e tudo isso porque um homem resiste, ele poderia muito bem marcar uma eleição e acabar com tudo isso, tirar toda essa diretoria, essa diretoria envolvida com política, trouxe a política para dentro da igreja, trouxe conchavos para dentro da igreja e essa situação deixa a nossa igreja hoje exposta aí à podridão, exposta hoje aos cárnios da população, porque simplesmente ao bel prazer dele ele mantém-se no poder mesmo sabendo que contra ele pesa sérias acusações, então são essas minhas palavras, eu espero que seja de reflexão para o restante da membresia que a nossa igreja hoje nós não temos praticamente um presidente, nós temos um homem, um gestor que preside com mão de ferro destituindo pessoas, proibindo pessoas de irem para outros ministérios, disciplinando por bobagem, então é um homem hoje que quem o conhece sabe que ele é uma pessoa de duro trato, ele não conversa com ninguém, como já foi exposto aí por várias pessoas, ele não conversa, infelizmente, é uma situação que não se sustentou e infelizmente chegou a uma situação dessa. Hoje nós estamos aqui com um protesto legalmente autorizado pelo poder público, a gente conseguiu eliminar de salvo conduto no habeas corpus para que pudéssemos fazer o protesto pacífico, no entanto, todos viram o que foi feito aqui, nós colocamos o som, ele colocou um som, um som 50 vezes mais, está entendendo? Então, essa é a situação que nós hoje nos encontramos e colocamos essa situação para a população e a população vai dar resposta. Doutor Luiz, o senhor faz uma avaliação desse manifesto, ele foi positivo tanto para as pessoas que estão inconformadas com essa gestão quanto para a igreja, porque muitas pessoas pensam que nós somos inimigos da IADPE, não, se nós fôssemos inimigos da IADPE, nós estaríamos em casa, deixaríamos a coisa acontecer do jeito que, ou deixaria a coisa do jeito que está, porque está tudo bem, mas a gente sabe que como a coisa não está bem, não existe transparência, não existe liberdade, se alguém contraria o gestor, logo é perseguido, então o senhor faz um balanço desse movimento, o que o senhor acha, ele foi positivo tanto para nós que estamos insatisfeitos, quanto para a igreja, para os membros da igreja, foi um balanço positivo que o senhor faz? Muito positivo, como a gente sabe que muitas coisas erradas, a gente tem que cortar na carne, e é o que está sendo feito, a gente está expondo mazelas, a gente está expondo feridas, a gente está expondo a podridão oculta de dentro das entranhas da igreja, e isso aí incomoda, isso incomoda quem recebe dinheiro de igreja, quem sobrevive do dinheiro dos dízimos e ofertas, quem omite da membresia o quanto ganha, o quanto gasta, então isso aí incomoda, incomoda exatamente porque quem está sendo sustentado por esse sistema não vai querer perder, vai querer se manter exatamente como uma profissão, a nossa igreja não é uma empresa, a nossa igreja é uma igreja, tem que ser olhada por essa ótica e não do lado empresarial, porque você tem uma empresa, qual a matéria-prima da nossa igreja, me diga, qual a matéria-prima? A matéria-prima é os dízimos e ofertas? É isso que está acontecendo. Não existe essência, ou seja, o ser humano ele fica relegado a segundo plano, a prioridade no caso hoje é financeira. Financeira só. A nossa igreja hoje virou um mercado, um mercado em que as pessoas procuram de certo modo angariar lucro, de certa forma manter o padrão de vida que vem mantendo, isso lógico, os diretores, os pastores, então o pequenininho não pode denunciar, quando o pequenininho vem para denunciar, como da vez passada, a polícia veio e prendeu, todo mundo. Conseguimos um salvo conduto lá e conseguimos hoje também sem problema nenhum. O desembargador observou que o nosso protesto era passivo, conceder um salvo conduto, senão nós estaríamos presos aqui hoje. Graças a Deus. A palavra do desembargador foi a palavra final. Ninguém pode nos prender por esse protesto. Então, a polícia está aqui para dar a garantia, mas não pode nos prender. Eu recebi uma comunicação do comandante da guarnição dizendo que se a gente não desligasse o som, nós seríamos obrigados para a delegacia quando a gente tem um salvo conduto. Você veja bem, até isso procurar ultrapassar. O poderio é muito grande, mas graças a Deus a gente fez o nosso protesto. Nossa intenção é essa, a nossa intenção é divulgar para a população pernambucana o que existe aí dentro nessas entranhas, o que existe aí no submundo aí da igreja? O que existe? É uma caixa fechada? Por que não falar para a igreja que pagar altos contratos de escritório da advocacia? Por que não falar para a igreja que pagar altos contratos de empresa clandestina de segurança? Por que não se informa a verdadeira empregabilidade dos dízimos e ofertas? Para onde vai esse dinheiro? Aí a gente vem descobre pastor com mansão de 5 milhões o filho com apartamentos de cobertura muitos apartamentos inclusive um casarão que a gente conseguiu localizar o documento e brevemente vamos trazer também são coisas que é necessário a igreja saber a igreja deveria saber que o contrato de advocacia é para punir quem? Os próprios irmãos ele tem um escritório um dos melhores aqui do estado bem conceituado que trabalha para punir os irmãos os irmãos pagam um dízimo para que seja penalizado impressionante exatamente se ele pagasse no bolso dele seria bom quem paga é a igreja a gente vê doutor que realmente a vida humana não tem valor a vida humana o que vale para muitas pessoas hoje é o que ela tem não é o que ela é exatamente então a essência é que a vida o trabalho social deixou de existir doutor pedi uma coisa este não foi o primeiro evento o primeiro protesto pacífico também não será o último correto? Bem doutor Luiz Miguel para terminarmos essa entrevista nós queremos agradecer a Deus pela sua vida porque nós hoje não fomos de alguma forma importunados aqui incomodados graças ao serviço desse homem para fazer esse trabalho para proteger juridicamente esse grupo que sem ele seria inviável nós não estaríamos aqui irmão porque nós teríamos com certeza todo o poder desse homem contra nós mas aqui está um homem que graças a Deus Deus levantou para tocar essa obra e desde já doutor Luiz Miguel em nome de todos os irmãos nós queremos agradecer pelo seu empenho pelo seu trabalho que Deus possa lhe abençoar eu agradeço em nome de todo mundo aqui que esteve aqui que Deus abençoe e este não vai ser o último protesto correto? não, não nós pretendemos fazer vários outros protestos eu digo assim porque eu sou advogado do grupo eu fui contratado desde o início para isso e eu tenho que prestar o meu serviço então aonde acontecer qualquer protesto eu tenho que dar suporte técnico aos irmãos para tanto eu fui contratado e tenho que exercer a minha profissão sei que incomodo sei que incomodo mas é um trabalho diante do Estado democrático de direito então tem que ser garantido o nosso direito de protesto reunião em lugar público então se dependesse de outras pessoas que a gente sabe da direção da igreja nós não estaríamos aqui com certeza mas graças a Deus ainda no Brasil existe democracia existe respeito à lei ninguém está acima da lei então a lei irmão Silvio não nos garante isso estamos aqui ao sair as pessoas vão te dar tiro vão bater em você como bater em Civaldo como bater em Silvio mas a gente está aqui fazendo um trabalho de esclarecimento para a população você viu contratar um carro desse num som desse não foi barato não foi barato e não foi com dinheiro dele não foi com dinheiro dele dinheiro da igreja quer dizer dos irmãos que mais ou menos percebem não contribuem mais não contribuem porque estão alimentando um sistema que está batendo nos próprios membros quem se levanta a voz tenta se calar é o que fizeram com esse grupo de pessoas simples humildes mas que estão fazendo um trabalho e graças a Deus que nós vivemos num país democrático que somos livres para exercer nosso direito de reunião e também de religiosidade ninguém pode impedir é um direito que nós temos e a gente está fazendo isso somos membros da Assembleia de Deus e estamos descontentes com a gestão do atual pastor que já vem há 22 anos no poder e o único meio que nós temos de denunciar é fazer isso e nada mais aqui está o nobre doutor Luiz Miguel a quem eu devo muito por ser o advogado do grupo por estar contratado para ser o advogado do grupo em todos os eventos ele vai estar então muito obrigado doutor Luiz Miguel que Deus abençoe o senhor e Deus abençoe essa causa e precisamos sempre do seu suporte jurídico muito obrigado estarei sempre à disposição